E aí moçada, vamos gravar aqui o nosso primeiro vídeo, hoje como estratégia, você que quer jogar ranqueado aí e é ruim de ruxar, temos aqui os seguintes lugares para você cair, se esconder e campear de boa, já aconteceu de eu ficar nesses lugares e ficar até o top 5, só escondido, entendeu? Bom, primeiro, você precisa equipar aqui com o toque, né? Toque, aqui ó, caixa de suprimentos, bem bacana, mas se você tiver o toque já tá bacaninha, beleza? Hoje eu tô usando o Antônio, pela primeira vez, não gosto muito de jogar com ele não, eu gosto de jogar com o clã. Então vamos lá, vou ativar aqui meu toque, deixa eu ver. Bom, primeiro lugar bacana que eu gosto muito, agora eu não gosto mais, porque agora eu tô jogando mais ruxado. Mas é aqui ó, se quiser pegar mestre aí rapidão, aí você põe um pouquinho antes, né? Pra quando tiver chegando lá, você ser um dos primeiros a cair, que pode acontecer de alguém querer cair também. Pra quem não sabe, aqui é a Plantation, é uma coisa assim, não sei muito, é Plantation. Vamos lá, parece que não tem ninguém caindo com a gente. O que acontece, você vai cair aqui, vai baixar aqui rapidão, espera um pouquinho, vê se vai cair alguém. Né? Não caiu, o que você vê? Você vem bem pra aqui e deita. Tem que ficar, chega pertinho, ó. Ninguém te vê dali e nem daqui. Você pode ficar aqui ó, até, entendeu? Agora pra sair daqui, tem um segredinho. Você vem aqui, chegou aqui retinho aqui ó, você pode correr, chegou na pontinha você pula. Beleza? Caiu em cima da pedra. Beleza? Beleza? Agora vamos pro outro lugar estratégico, vamos lá. Aqui na Bimazaki. Internet doida, ué. Internet doida, ué. Não vai dar de cair. Você pode cair aqui em cima? Aqui caiu um caboclinho aqui. Olha, bichinho, gente, o bichinho dele. Cadê o negócio? O cara dá pra baixo. Raqueada, né? Raqueada. Raqueada. Não, pô, é raqueada não. Oi, esse cara... O meu toque é o da embaixo. O cara deve ter... O cara deve ter... O cara deve ter... O cara deve ter tomado, né? É. Ele morreu. Vocês podem deitar aqui. Aham, sei. Bom, esse lugar aqui a maioria das pessoas já conhece, né? Mas vamos lá. Pra quem não conhece, vamos lá, né? Primeira coisa, vocês têm que ter uma roupa mais ou menos da cor do telhado. Que é o meu caso aqui, ó. Vocês têm uma baixadinha aqui. Vem aqui. Deitou. O que que acontece? Aquela árvore vai te cobrir. Quem tá lá na casa não vai te ver. Tem chance de quem tá ali te ver. Entendeu? Você pode vir um pouquinho mais pra cá. Aqui. Mas é raridade. A pessoa não vai ficar olhando pro lado. É. Aqui você pode ficar de boa. Mas sempre atento. Viu? Que as pessoas conhecem esse lugar. Pode jogar granada, alguma coisinha. Mas é muito difícil, viu? Muito difícil mesmo. Já peguei diamante 3 aqui. Só pulando aqui. Tá? Então vamos lá pro outro lugar. Estratégico.